O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, participou na manhã desta terça-feira do primeiro seminário do Sistema Socioeducativo do Acre, que acontece nos dias 23 e 24 de novembro, com o tema Avanços, Desafios e Perspectivas. O evento ocorreu no auditório da OAB Acre. Na ocasião, estavam presentes o secretário do Meio Ambiente, Normando Sales, o coordenador municipal de defesa civil, Major Cláudio Falcão, a assessora de gabinete, Suziane Rebouças e demais autoridades. Segundo o presidente do ISE, coronel Mário César, o objetivo do seminário é fomentar a discussão com todos os atores do Sistema Socioeducativo do Estado, melhorar a qualidade na execução das medidas socioeducativas e colocar a importância do trabalho em rede. É um trabalho que é realizado por muitas mãos, então, tem muitos órgãos envolvidos na atividade, e esse seminário vai proporcionar uma integração, uma interação melhor, além de aprendizado. De acordo com o Bocalom, é fundamental procurar sempre discutir os problemas locais que existem, e a questão da criança e do adolescente é essencial. Nós, sim, que chegamos na prefeitura, conselhos tutelares nossos estavam bem desprovidos de uma série de coisas, de veículo, de computador, de impressora, enfim. E logo no primeiro momento a gente procurou resolver os problemas, para dar as condições para os nossos conselhos, os conselhos tutelares poderem trabalhar e ajudar. Infelizmente, é o que eu sempre digo, no nosso Acre, a nossa juventude, normalmente é vítima de um modelo de desenvolvimento errado, não se gerou oportunidade de trabalho para as famílias poderem ter a sua renda própria. O prefeito ressaltou ainda o esforço do governo do Estado para amenizar os problemas. Vejo na pessoa do governador, do governo do Estado, a vontade realmente de montar um novo modelo de desenvolvimento econômico baseado no campo, que sempre foi a nossa bandeira, e agora como prefeito de Rio Branco a gente vai estimular muito mais esse modelo de desenvolvimento, e eu acredito que ao longo do tempo é que a gente vai ter boas respostas a isso. E o ISE tem feito um trabalho espetacular, e a prevenção não adianta, começa com renda na família. Se a família tiver renda, a tendência é muito menor das pessoas, das crianças, dos nossos jovens, irem para o mundo do crime.